E aí, família? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu decidi trollar o Flávio, vou ver qual a reação dele ao me ouvir falar no telefone. Eu vou fingir que tô devendo uma pessoa e que essa pessoa me ligou pra cobrar. E eu vou falar que tô no hospital com ele, que não tem como no momento eu fazer o pagamento, entendeu? Essas coisas, eu vou inventando, vocês sabem, né? Eu vou começar a falar o que vi na cabeça, eu vou falando. E vamos ver qual vai ser a reação dele quando eu escutar. Ele vai me xingar, vai, vai me sabotar, vai me esculachar. Mas é isso que vocês gostam, né? Então é isso, vai deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. E vamos botar uma meta de dois mil likes, então ajudem a gente a bater aí. É isso, vamos pro vídeo. Oi? Sim? Olha, eu ia te mandar mensagem, perdão, desculpa pela demora. Menino, deixa eu te falar, eu mandei um negócio pra você porque eu não tô com o seu dinheiro aqui, eu tô no hospital com o meu irmão, entendeu? Não, agora ele tá bem. Ele tá, sentiu umas dores fortes, aí veio e ficou internado pra fazer exames, né? Tá achando que é pedra na vesícula. Aí eu tô de coelho, né? Esperando o resultado dos anos sair pra poder ver o que vai fazer. É? Não, mas assim que eu sair eu dou, não tem ninguém pra ficar com ele aqui no hospital. Mas papai não tem como, fraco não gosta. Aí tem que ser eu. Depois eu ligo pra você, tá bom? Tchau. O médico tá vindo aqui. Tá em casa. Que heróica, menina. Cala a boca, não tem dinheiro não. Que heróica. Cala a boca, não fica na rua não. Não fica na rua não. De que? Menina, o homem do rec. Rec nada, bota lá. Eu não tenho pra dar, você sabe o quanto a parcela? Para aí, eu vou botar aqui. Você sabe a quanto que eu tenho que pagar? 320 se eu tenho que me emprestar, não? Deu uma porreca. Deu o resto. Agora pronto. Você é mentirosa, hein? Sabe o que é mentira, porque o vendedor sabe. Ah, não sabe nada. Pelo amor de Deus, trago. Não vou não. Trago que a gente curta, a irmã vai sair da rua. Tia tá caloteira falando com o vendedor, que ela tá no hospital comigo. Já dou um carote. Meu devido, você tava aí, quiser ela poder escutar. É uma carote aqui. Ai, fica toda hora o meu telefone tocando. Eu peguei e falei que eu tô no hospital com o meu irmão. Não tem como eu sair, papai, papai, cara. Tirou, desligou rapidinho. Quando eu comecei a gritar, eu ia desmascar a ela. Você tem que parar isso. É, na hora de comprar, é bom, né? Ah, Prato, pelo amor de Deus. Eu não dependo de vocês. Prato, Prato, você não pode sair da rua. Eu não vou ficar preso dentro de casa por causa de você, não, Tieta. Falou com o homem que eu tô no hospital. Que ela tá lá comigo. E eu tô aqui presente com você. Pelo amor de Deus. O Buda confia se vir aqui perguntar que eu tô no hospital. Ouviu? Tem que ser mais honesto, hein? Você, gente. Se o homem vir aí e dobrar, você fala que eu tô no hospital com o surato. Você falou, ela tá lá no hospital. Não fala, não. Pega mentira pra começar, não. Aí, se perguntar qual é o hospital? Ela devolveu, ela comprou. Você não gosta? É um pai mentiroso, cansado. Não gosta. Ela comprou, ela devolveu meu rec, não. Já sei rec? Tá na minha cadeira. Tá na minha cara. Cadeira, não, a vassoura. Tá nervoso, porque você fica nervoso. Quando você começa a querer fazer as coisas, viu? A minha boca tá bonitinha. Právio, não vai lá não, Právio. Eu pego, Právio. Se o homem estiver aí, Právio. Pelo amor de Deus, Právio. Eu nunca passou por isso. Eu não. Eu compro as coisas quando eu tenho dinheiro. Eu não faço carne com as cartas não. Já é da cama? Já tá devendo o Rússia? Eu não tô devendo. É o REC aí, ó. Quem? É o REC. É o REC. É quem? O REC! O que te custa? Não custa nada. Você não já falou que eu tô mandando o Rússia. Você não anda lá. Você... Pra você só não pode sair na Rússia. Eu não vou ficar dentro de casa não. Eu falo que eu já tive alta. Eu já tive alta. Mas eu não consegui o dia. E as todo fim de semana? E o perfil dele, senhora? E a calcinha? Você não sabe quem é a moda. Você tá mais que ultrapassada com esse branco e rosa. Que já tá muito fora de moda, a branca e rosa. Isso aí é tema de festa de... Você não tem perfil nenhum não prago. Isso não é perfil? Não, eu vi o senhor cheio de ludo. E você que nem tem, que foi sugado pra dentro pelas vermes. Eu tenho. Marrado. Marrado. Frago! Tita, para dentro. A verdade a gente não pode nem tá falando alto. Eu não vou ficar muito. Eu não vou ficar muito. Olha lá. É onde tá aqui, ó. Para de trocar meu corpo. Qual é? A estrutura é óxel. O braço todo tá com baixo. Ali. Prepara hein. Tá? Seu orelhinho de tumbo. Sai daí. Sai. Sai daí. Aquele caralho. É bom. Então é isso, né? Felicital. Tá bom. Só Deus que você me chamando doente. É pedra num risco. É pedra num risco eu falei. Pedra num risco. Caralho. Você que tava com pedra num risco. Não é até a hora num risco. Pandora. Eu falei que você tá com pedra num risco. Que não. Prepara hein tia. Aí você vai tá com risco. Escanô. Calma. 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 Eu vou barrer sua cara, me dá licença. Já que você está assim. Nossa, você tem tanto pelo na sobrancelha. Me foi um pouco de tanto. Arradou. Então é isso? Você pediu para tirar uma foto sua, não é? Eu não vou tirar foto. A gente deita. Eu não vou fazer isso não, Tita. Eu não vou fazer essas palhaçadas de botar. Se enrola e você acorda assim, assim. Não vai, gente. Fala que é papai de tarde. Não, irmão. Quem sabe que nós somos unidos. Unidos? Para o seu coração. Para aí, Tita. Eu vou tirar o lixo. Você está cheio de cuspe na boca. É muito bom. Eu vou cuspir na sua cara. Vai, vai. Está vendo? Viu, gente? Viu? Vai cuspir na minha cara. Viu, gente? Não disfarça, não. Vai cuspir na minha cara. Bora, Prado. Bora, Prado. Viu, gente? Vai cuspir na minha cara. Viu só? Eu vou tirar o apagado da sua cara aqui. Olha lá. Calotena. Olha lá. Olha lá. Pretinho. Pequenininho. Dá para mudar a grandona. Uh. Deixa eu pegar a cadeira. Gente. Você tem que pagar quem você deve. Gente. Isso aí. Não. Ela deve aqui um bairro todo. É mentira. É mentira. Não desgraça meu vídeo. Não vai. Não vai. Não vai. Acabou o vídeo. Ela deve um bairro todo. É mentira. Quem me conhece sabe. Ela acabou, gente. Quem me conhece sabe. Eu não sei porque que ela compra tanta lingerie. Ela acabou de comprar mais uma mocinha aqui da frente. Quem vai ter no seu anelar? Se você estiver assistindo esse vídeo, vem pegar sua lingerie enquanto ela não zoe. A Andreia já sabe que eu não sou safana. Porque depois já era, hein. Eu pago ela certinha. Gente, porque eu gosto do trempagrupo. Depois já era, hein. Usar lingerie nova. Você olhou a minha calcinha. E olha, já que ela compra tipo calcinha de crianças de 7 anos, tá? Só a filha de crianças de 7 anos. Quem mandou você olhar, Frágio? Eu acho que a gente só tem a mente dela. Frágio, olha isso aqui. Que ela nasceu no corpo errado. Olha isso aqui. Ela nasceu no corpo de 7 anos. Mas a gente sabe que não é. Frágio que é falar de biscoio. Eu gosto do vídeo. A gente sabe que não é. Olha, senhor. Você queria. Ela deve a mocinha aqui da frente. Ei, pelo menos eu não derro a padaria. Eu não derro o barbelo. Até que tem dia de Elisa agora. Até ele viu o burro. Tipo assim, gente. Então só para finalizar o assunto, Avisa ela que é para ela parar de usar calcinha de criancinha de 7 anos. Você quer que eu pegue a calcinha para mostrar? Se é de 7 anos? Você quer? Só porque eu uso fico cantal. Tem até o desenho dos Minions. Não tem. Cadê? Eu não vou botar. Eu não vou. Cadê? Fico olhando. Eu não mandei. Eu mandei a menina entregar. Eu mandei a menina entregar. E você guarda. Guarda. Agora vai falar que eu estou usando calcinha de criança de 7 anos. Estava olhando no meu cabelo e jogando só é ruim. Estava amarrado. Olha, só Deus. Fazer tocar no meu peito. Olha a cacho de peito. Fala. Fala. Ficamos do seu dedo do seu amigo. Parou? Do seu amigo. Parou? Parou? Do seu amigo. A reprência meu dedo até cai. Então é isso, gente. Essa foi a minha trollagem. Meio que deu certo. Né? Vocês viram aqui pra mim se pode me ajudar a dar gambé nos outros. Ele me ajuda. Você iria. Gambé ou é? Só porque eu cheguei aqui no final da conferência. Se eu tivesse chegando na hora que você falou que eu tava com o pé no meu filho, eu ia te amassagar aqui fora. Eu ia te amassagar. Vocês viram aí que pra me ajudar, se eu precisar, né? Fugir de um cobrador, não estou devendo ninguém. Graças a Deus. Além dos agiontas. Só você que eu devo, mas família não deve, né? Família não deve. Então você já saiba, irmão. Você fez o negócio aí com os olhos. Então você já guarda no seu coração essa parada. Para do pacar na minha pele. Na minha pele não, Frodo. Na minha pele não. Então é isso, gente. Vocês viram aí que ele me apoia se eu precisar. Não apoia em nada. Não deu ninguém, graças a Deus. Se eu me retornar essa ligação, eu ia colocar ela no devido lugar. Ah, que o meu lugar. Meu lugar fala. Me dá um biscoito, que eu tô uma delícia. Olha isso. Gente, olha isso. Nossa, olha a floresta. Pode me chamar do que tome. A gente já te enganou não sei se.